Oi bebês, tá tudo bem? Quanto tempo, não é mesmo? Gente, programação nova, primeiro vídeo de agosto e eu tô o que? Feliz! Primeiramente, vão lá no Instagram, me seguem e curte tudo, porque a programação nova de agosto eu estou amando, gente. Eu estou muito apaixonada e eu estou muito orgulhosa. Então, a gente já começa com essa maquiagem aqui, só com produtinhos da Glush. Então vão lá, comentem e me deixem muito feliz, ok? A maquiagem sai amanhã, então eu espero vocês lá. Gente, hoje eu vim falar sobre a linha Maçã e Vinagre, que é da Salon Line. É uma das minhas que eu mais gosto de usar e deixa o meu cabelo super lindo, bonito e maravilhoso. Gente, a linha está aqui. Eu só usei shampoo, condicionador e creme de pentear. Eu também sei que tem a máscara, né? Eu ganhei essa linha aqui de presente da minha amiga Karina, tá? Ela tem o Instagram dela, que é, vamos combinar que é maravilhoso, que é blog Karina Sterling. Você viu, gente? Gringa essa mulher, é muito gringa. Então, gente, vamos começar pelo shampoo e condicionador. Eu não sei por que minha câmera está assim. Ela atualizou e eu estou meia lerda ainda para entender ela, tá? Então vocês me perdoem se eu fizer alguma coisa de errado, é porque eu estou lerda mesmo para entender a câmera. Então, gente, shampoo e embalagem, né, gente? É uma embalagem bem divertida, bem bonita, tá? Eu gosto dessa embalagem, mas eu acho que ela, assim, ela fornece bastante informações para a gente, mas eu meio que me perco entre o shampoo e o condicionador. É bom que elas são de cores diferentes, esse aqui é o shampoo e esse aqui é o condicionador. Então, caso aconteça alguma coisa, você sabe que essa embalagem mais clarinha é shampoo e a embalagem mais escurinha, que é vermelhinha, é condicionador, não é mesmo? O shampoo, ele tem uma limpeza reconstrutora. Isso é verdade, gente. Ele deixa o cabelo super limpinho, né? Assim, como a gente sabe que o cabelo está limpinho, gente? O cabelo, ele vai, né, assim, quase todos os shampoos deixam o cabelo meio ressecado, meio, vamos dizer, poroso. E esse shampoo aqui, ele não deixa, tá? Ele é bem ok. Aqui tá dizendo que o cheirinho é por 24 horas, isso é real, realidade. Chega e me enjoa depois de um tempo. Porque eu sou assim, gente, eu amo cheirinho de maçã e vinagre, mas depois de um tempo, de tanto que ele fica no cabelo, eu fico enjoada, mas tá tudo ok. Ele é 100% vegano, o que eu amo, né, gente? O que eu amo, tá? E eu vou falar aqui. As curvaturas que pode usar são todas, é totalmente liberado, tá? Sem sulfato, sem picrolato, sem silicone, sem óleo mineral, parafina e para benos, tá bom? É recomendado para onduladas, cacheadas e crespas. Ó, a gente tá fodendo. Tá, gente? Ó, também aqui é recomendada para quem está em transição. Então, já tem um ponto para as meninas que estão em transição. Gostei. O shampoo é basicamente a mesma coisa que o condicionador. Muda que o shampoo, ele vai retirar toda aquela sujeira e o condicionador vai selar, tá? Eu não usei a máscara, eu não sei dizer para vocês como é a máscara, se é boa, se é ruim, tá bom? Mas eu sei que essa duplinha aqui é maravilhosa. Como eu falei para vocês, tem vários benefícios. Fica muito bom o cabelo. Ó, ele deixa um brilho extremo, cutículas seladas, reconstrução fibra capilar. Isso aqui, gente, é realidade. Toda vez que eu uso esse shampoo, essa linha, meu cabelo fica muito bonito, ele fica muito brilhoso. Ele fica, assim, uns cachinhos bem soltinhos. O cachinho do jeito que eu gosto mesmo, solto e um pouquinho armado. Eu não gosto de muito armado, não sei se vocês já perceberam, mas eu deixo ele um pouquinho leãozinho, assim. Um pouquinho leãozinho. Mas ele fica muito bonito e eu recomendo muito para vocês, tá bom? Então, o creme de pentear não muda muita coisa, tá? É tudo igual, gente. Ele, só que ele vai dar um brilho e uma reconstrução. Eu esqueci de falar uma coisinha sobre o condicionador. O condicionador, ele ajuda demais em desembarassar o cabelo, demais mesmo. E rende bastante, até porque cabelo cachado, gente, gasta condicionador que nem sei lá o quê, né? Então, esse aqui, gente, eu já tive... Esse aqui é o meu terceiro tubinho. Eu juro pra vocês, gente, porque o meu cabelo, ele usa muito creme, né? Ele é bastante, ó. Ele é bastante. E ele usa muito creme. Então, é, sei lá, é uma coisa muito minha de usar muitos cremes, mas também, né? Vamos combinar. Pra quem não assistiu o tour aqui, pelos meus cremes de cabelo, não sabe nem do que eu tô falando. Então, pra mim ter usado o terceiro tubo, eu tenho que ter gostado mesmo, né, gente? Porque eu tenho muitas opções aqui pra mim testar e usar pra vocês. É, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, só que creme de pentear é sem enxágue, tá bom? E... Só que ele é recomendado para as curvaturas, é... 3A, B, C e 4A, B, C, tá bom? É pra cabelos cachados e crespos. Não é recomendado pra onduladas. Mas minha mãe é uma ondulada. Na verdade, ela usa mais o cabelo liso, mas o cabelo dela é ondulado. Ela já usou muito esse creme e ficou muito bom. Então, eu acho que vai muito da espessura, do tipo, do jeito do seu cabelo, né? Procura saber se você gosta, se sua amiga tem, fala assim, Amiguinha linda, maravilhosa, deixa eu usar o seu creminho só um pouquinho. Porque no caso, eu nem peço, porque, gente, eu não uso só um pouquinho. Eu uso o pote inteiro. Então, é... Eu recomendo, sim, pra onduladas, mas você tem que ver mesmo se vai dar certo pro teu tipo de cabelo, não é mesmo? Tá bom, né, Zadze? E aqui eu vou ler um pouquinho do que tá escrito pra vocês. Deixa eu ver se tá escrito. Tá escrito em todos, tá? Todos tem um pouquinho aqui, fala sobre o creme de cabelo. E aí, cada um que tem essa escriturinha aqui, ó, fala, tipo, isso aqui é o condicionador. Vai falar sobre o condicionador, o outro é o shampoo. Eu achei super legal a embalagem deles, eu só me achei um pouquinho perdidinha nessa questão de achar o shampoo e o condicionador. Quando eu tô tomando banho lá na pressa, eu sou coquinha aqui, hein? Mas eu sempre acabo achando, tá, gente? É só essa questão. Então, eu vou ler. Gata linda, é misturinha caseira que fala, né? Ou bonitinho da vez é vinagre e maçã. Nele você encontra muito brilho, mas é brilho real. Seus fios ficam seladinhos, leves e macios. Ai, já era. Fala bastante o frizz, né? O meu cabelo, ele sempre foi muito frizzado. Não sei se vocês estão vendo. Olha como ele tá lindo. Olha, bem soltinho, os cachinhos bem, bem bonitinho. Eu tô amando. Eu recomendo pra todo mundo. Ah, igual as linhas que eu mais gosto da Salon Line é essa vinagre e maçã que eu meio apaixonei. É uma linha infantil também, que eu não me lembro o nome. Que eu também usei ela muito e me apaixonei. E a Maria Natureza, gente. Cara, a Maria Natureza, ela pegou o meu coração e falou, é todo seu. Então é isso, gente. Fica aqui comigo, se inscreve nesse canal, porque a programação já gosta o quê? Isso mesmo, gente. Tá babado. Então, vocês não percam um vídeo. Hoje, esse primeiro vídeo tá meio improvisado. Tamo num lugar que eu não uso muito, mas a gente vai voltar pro nosso cenário normal. Esse aqui é o cenário dos vídeos do Instagram. Mas como hoje eu tô com pressinha, tô meio acresadinha, eu resolvi gravar aqui mesmo. Então se inscreve aí, deixa seu comentário, clica no gostei e compartilha pra todos seus amigos e amigas, tá bom? Um beijaço e até o próximo vídeo. Valeu!